Nós começamos o podcast e muitas, se calhar, tem pessoas aí que não conhecem, não acompanham o teu vlog. E querem saber um pouquinho mais sobre o Armando. Quem é, realmente, o Armando? Eu não gosto muito de falar de mim, porque... Não gosto muito de falar de mim e sou uma pessoa... Não digo muito fechada, mas sou um indivíduo que, mano... Acho que não posso falar demais, tá vendo? Falar muito de mim. O que... Aquilo que eu sou é aquilo que está disponível aí na internet. Está disponível. Tudo que as pessoas devem saber sobre mim está disponível na internet. Na internet. O que você não sabe até agora sobre mim serve para os meus amigos e meus familiares. Exatamente. Tem uma questão que estava... A respeito do que eu sou no campo profissional, você já acabou de falar. Sou cineasta, criador de conteúdo digital, não é? Vulgo, youtuber e rapper. Sou rapper. Também é rap. Rapper, não sabias? Não, não sabia dessa, mano. Isso é nova para mim. Rapper. Participei até recentemente do álbum do Kid. O álbum que vai sair, um álbum muito forte. E DMC? Proposia para o meu irmão Kid MC. Estamos juntos, mano. Estou contigo, já. Isso é exclusivo, mano? É, exclusivo. Você rap? Sou rapper. Vlogs do Primata. Tavares Armando. Eu sou rapper. Não. Meu nome artístico é Relatório Autônomo. Meu nome artístico é Relatório Autônomo. Já tive vídeos a passar no Afro. Algumas cadastras televisivas. Sério isso? Sim. E as pessoas não sabem. Sou o vlog do Primata. Tavares. É por isso. É por isso que eu não gosto, às vezes, falar muito de mim. Porque eu gosto que as pessoas se surpreendam. Descubram quem nós somos. Isso é uma surpresa, mano. Isso é news para mim. Você tem que descobrir quem nós somos, de fato. Se for atrás das informações, vai descobrir quem nós somos. O que a gente faz. A pessoa que conhece o... A pessoa que acha que eu comecei a produzir vídeo no vlog do Primata. Completamente diferente. Eu conheci o Tavares na Radical TV. Na Radical TV. Sim. Mas há quem me conheceu no vlog do Primata. Acha que eu comecei a produzir vídeo no vlog do Primata. E é que naquela... Quando eu comecei... Quando eu comecei... A fazer algumas doações no vlog do Primata. Houve um rapaz... Que comentou o seguinte. Estás a imitar... As doações do youtuber fulano. Indicou aí o nome de um youtuber. Não olhando ele. Mas ele disse... Estás a imitar as doações do youtuber fulano. Estás a usar a mesma estratégia do youtuber fulano. Falei... Mano, não é estratégia. Ajudar alguém não é estratégia. Não. Porque eu não quero... Eu não quero monetizar por cima de ajudar alguém. Não é monetizar. Não quero protagonismo por cima de ajudar alguém. É o que faz parte de mim, mano. Yeah. Estás a perceber? É o que vem do coração, mano. É o que faz parte de mim, mano. Porque se não vem do coração, não adianta fazer. Sim. É o que faz parte de mim. Estás a perceber? No meu passado, eu já ajudei muita gente. Antes de ter canal no YouTube, já ajudei muita gente. E no meu canal Radical TV, muito antes desse youtuber que estão tentando comparar comigo, antes mesmo dele criar canal, antes dele ser youtuber, eu já era youtuber e já visitava as aldeias da Angola e levar balão de fardo, levar comida nas aldeias. Então isso não é de agora, mano. Só que a pessoa me conheceu no Vlogs do Primata. Você precisa conhecer quem é a pessoa. Por isso que você não pode simplesmente ver o Venácio. Não. O Venácio está a imitar o Tavares. Não. Procura o histórico do Venácio. Quem é o Venácio? Procura o histórico. Procura. Não tira conclusões erradas, mano. Não se precipita. Vai cair no ridículo. Primeiro investiga. Investiga. Tem uma coisa. Às vezes nós não podemos ligar os comentários, mano. Porque as pessoas nos comentários falam o que quiserem, mano. Sim, elas falam o que quiserem, mas falam sem propriedade. Sem propriedade. Está aí o problema. Falam sem propriedade. Está aí o problema. O que acontece? Algumas pessoas que não são, digamos assim, muitos afetas a pesquisas. Não gostam de pesquisar. Basta ouvir um comentário. Está a imitar o fulano. Então vai cair na área que está a imitar o fulano. Estás a perceber? E começam a te ver como imitador. Não. Nós somos legítimos mesmo daqui das coisas que fazemos. Só fazemos porque está no nosso coração. Não fazemos porque o fulano fez. Aqui ninguém segue bala de ninguém. Estamos a fazer porque está dentro de nós. Mas ele tem podcast dele. Porque é a mesma era dos podcasts. Ele sentiu fazer o podcast. Não criou podcast aqui para competir com ninguém. Não é para imitar ninguém. Não imitou ninguém. Ele está fazendo o trabalho dele, mano. Temos que ter essa nossa mente. Que quando o fulano está a fazer, está a imitar o fulano. Não existe isso. Cada um aqui é criativo. Há vários podcasts na banda. Cada um com o seu formato. Tem o Dois Contra Um podcast. Tem o podcast do Gerson Lobato. que é o Criativo Podcast. Tem muitos outros podcasts aqui da banda. Tem o Cuiapodcast. Tem muitos outros podcasts. Tem o Primata Podcast. Estão a perceber? Mas essas são situações às vezes que... Já, nos deixam assim um pouquinho a balada enquanto youtuber. Porque os vossos comentários são ridículos. Mas eu já estou nem aí por os vossos comentários. Exato. Mas as pessoas não podem começar a achar. São comentários ridículos. Que não agregam valor. Que não nos motivam. Eu estou nem aí. As pessoas não podem começar a achar que quando o fulano está a fazer, está a imitar. Não. Não é imitação. Precisa até fazer porque eles mesmos sentiam em fazer aquilo. E busca sempre, conforme eu disse, busca sempre o histórico, o historial. Por exemplo, hoje muitos de vocês souberam a partir deste podcast que eu sou rapper. Qual é o tempo que eu tenho de rap? Eu canto rap desde 1997. 1997. Yeah. Long time. Exatamente. Eu comecei em 98. Exatamente. Eu também fui rapper. É rapper. Fui rapper. Não, já não sou. Fui rapper. Eu tenho um álbum na internet disponibilizado. Mas só que o link... Se não é nem à toa que eu gosto de ti. Poxa! Não é à toa, mano. Eu também... Se você escrever no Google... Vene G... Vene... V-E-N-E... V-E-E-G Vene G... Álbum. Vais ver no Cenas que Curto um link meu de 2011. 2011. Lançasse um projeto. Lançasse um projeto no Cenas que Curto. Só que o link era no For Share. É aquele... Vinha o número 4 de For Share. Yeah, yeah, yeah. For Share, yeah. E a... Devido ao tempo que passou, o link... Desapareceu. Não é que desapareceu. Existe, mas o ficheiro já não está lá. Porque... Já não está lá? Porque as hospedagens... Invalida, afinal? As hospedagens, depois de um tempo... Tem que atualizar. Sim, tem que atualizar. O Mediafire, ele não. Eu não sei se acontece com o Mediafire, mas o For Share... É porque o meu projeto... Lancei um EP. Que é o EP Em Busca de Luz. O meu EP Em Busca de Luz... Está no site Underground Lusófono. Do meu tropo aí, Daniel Macedo, meu irmão. Meu irmão de cabina, Daniel Macedo. Daniel, será que também é rapper? Não, eu mesmo sou blogger. Ah, ok. Mas é um dos melhores bloggers aqui da banda. Ele e o Rap Cui, são um dos melhores da banda, mano. Yeah. Grandes bloggers. Daniel Macedo, mesmo... O blog Underground Lusófono. Ah, eu tenho ele na mente porque já ouvi... Alguns props que alguns rappers mandaram para ele. Daniel Macedo, do blog Underground Lusófono. Então, está no site dele. O meu EP, disponibilizado em 2016. O EP Em Busca de Luz. Quer dizer, eu fui atrás da luz, fui buscando a luz e encontrei a luz. Em Busca de Luz, encontrei. Agora, quando eu encontrei a luz, vou tirar o álbum. Não sei se este ano ou próximo ano. Que é o álbum Dissipando as Trevas. Não, mas você vê um rapper, vê um rapper... Tá vendo? Nos conta um pouquinho sobre essa questão. Não, porque já vi também comentários do tipo... Alguém no Radical TV, quando ouviu uma música minha, disse assim... É, agora também já canta rap. Agora também já canta rap. Faço rap desde 97. O fato de tu não me conheceres, não ter tido contato com uma música minha, algum trabalho meu. Não significa que eu não faça. É. Tem muitos rappers americanos... E também não significa que eu seja novo. É. Tem, por exemplo, muitos rappers americanos que aqui as pessoas não falam. Mas eu conheço por causa de um site, mzhiphop.com. É um site americano muito top. Lá tem sempre atualizações. Tipo, música do Fifth Center que vai bater aqui, vai bater aqui, só aqui só vai bater em agosto, vai, já tá lá. É, é. Porque muitos rappers gravam música e deixam assim e depois é que apostam na música. Apostam na música, sim. Eu comecei a perceber isso aí. Por exemplo, tinha músicas que só vão sair daqui a um mês, mas lá já tinha. É tipo alguém que trabalha nos estúdios, coisas assim. É. Deixa eu só cancelar isso. É. Quando eu crio o Radical TV, a comunidade hip-hop, digamos assim, não a comunidade, né? no seu modo geral, no seu modo geral, mas alguns bradas meus, afetos ao movimento, criticaram-me muito, tá vendo? Criticaram, tá vendo? Porque esperavam de um relatório autônomo um canal tipo de hip-hop, um canal de hip-hop, tá a perceber? Só que eu tinha uma missão, mano. Eu tinha uma missão. Como um indivíduo rapper, com uma mente aberta, um indivíduo que pensa fora da caixa, eu precisava pôr alguns indivíduos no seu indivíduo lugar. E foi uma missão que eu cumpri. E eu pus esses indivíduos no seu indivíduo lugar. Tá a perceber? Como rapper. Então, tem que perceber que nós rappers abraçamos grandes causas, causas nobres. Aquela era uma causa nobre para ser abraçada. E eu abracei esta causa nobre. E os rappers não entenderam a princípio. Só depois de tudo acontecer, ganhar repercussão nacional, começaram a falar de mim, inclusive nas TVs, jornais e o Ereva. Precisaram ver, poxa, esse cara mesmo, me afinei um rapper, tá vendo? E muitos rappers falavam de mim já como, falavam bem, tá vendo? Fazendo referência ao meu trabalho. Depois criou o vlog do Primata e estamos aqui e continuamos a fazer as nossas cenas. Mas o movimento em si, o movimento hip-hop esperou de mim mais um canal voltado para hip-hop. Tipo, entrevistar rappers e o Ereva, como já existem alguns canais. Mas virou um rapper num canal diferente, um canal sobre evangelho, tá vendo? O Radical TV, um canal sobre evangelho. Agora vlogs do Primata, um canal documentário. Apesar do que o vlog do Primata até recebeu mais apoio dos rappers do que propriamente o Radical TV. o Radical TV. E aí,